Estas construções, próximo ao porto de Manaus, tem mais de 100 anos e formam o Bootline, uma área particular que vai abrigar uma parte do futuro shopping popular. O empreendimento vai ser ligado a outro anexo que já teve a área desapropriada pela prefeitura para instalar os camelôs que vão ser retirados do centro. Mas o Implube ainda não sabe como os complexos vão ser divididos porque ainda não tem projetos definidos. O diretor do órgão diz que as obras dependem uma da outra e por isso vai ser lançado um edital para escolher a empresa que pague os custos da expansão. O projeto que vai ser começado, ele vai ter necessariamente que se interligar à extensão, vai ter o mesmo padrão, ninguém pode fazer dois tipos de projetos diferentes, vai ter as mesmas condições que tem o que vai iniciar agora. Mas quem ficar no shopping principal vai ter de fazer o contrato com os donos do Bootline. O outro empreendimento são os camelôs que querem administrar. É uma área nossa, e essa área que sendo nossa a gente não vai querer aluguel, a gente vai querer o seguinte, nós administrar. Por mais que a gente demore um tempo a pagar, é tipo o cara comprar um apartamento num prédio, num condomínio, esse apartamento você vai começar a pagar hoje para no dia que ele estiver pronto ele ser seu. Então é isso que a gente vai fazer. Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional está preocupado com o que vai acontecer com o Centro Histórico por causa dessas obras. Então o IFAM junto com a Prefeitura estão trabalhando na melhor viabilidade, na melhor viabilidade dessa proposta. Qual seja a manutenção das fachadas históricas, respeitando toda a arquitetura, respeitando o valor arquitetônico dessas fachadas e dando um uso racional e adequado para essas novas edificações que serão construídas.